Na Itália, uma pesquisa publicada no New England Journal of Medicine pode ter encontrado um tratamento eficaz contra ela, esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave e sem cura. A doença que atacou o físico britânico Stephen Hawking se apresenta em cerca de 160 mil pessoas no mundo. A descoberta, além de dar cerca de 20 anos a mais de vida aos pacientes, também é um método acessível de tratamento. A pesquisa utilizou o medicamento Toffersen, que atua seletivamente no RNA mensageiro e bloqueia a síntese da proteína que foi alterada em função da doença. Segundo os cientistas, a tolerância dos indivíduos foi alta ao remédio e o efeito da terapia ficou evidente já durante o primeiro ano do tratamento. Música Música